Eu não participei da adaptação do roteiro, não me meti, não me intrometi em nada. Eu apenas fiz uma ponta no filme, trabalhei como pescador. Foi um prazer ter contracenado com o Daniel Oliveira. Ele e a Dira são excelentes atores e, enfim, fui a Belém, acompanhei a filmagem Belém e o resultado eu achei que foi muito bom. Obrigado.